Bem-vindos a mais uma prática da série de vídeos Yoga Army e hoje nós vamos aprender a fazer o Flip Dog, ou seja, um movimento super desafiador e divertido a partir do Adomuka, o nosso cachorro olhando para baixo. Para começar essa prática, a gente vai colocar as mãos bem firmes abaixo dos ombros, joelhos abaixo do quadril e vamos ter certeza de que esse é o nosso melhor quatro apoios, com as mãos bem firmes, com os punhos firmes e com a musculatura da mão ativa. Afasta bastante os ombros das orelhas, respira fundo e vamos ao nosso Adomuka, porque é a partir dele que a gente vai fazer o Flip Dog. Inspirou, expira, apontando os isquios lá para o alto e a cabeça relaxa, costas bem relaxadas também. Não esquece que você pode sempre flexionar os joelhos e tirar os calcanhares do chão, priorizando sempre a coluna. Fica aqui mais três, dois, um. Na próxima inspiração, a gente bota as mãos bem firmes lá na frente, vem trazendo uma prancha alta e vamos trazer a perna direita lá no peito e girando com cuidado, passamos esse pé direito para trás da perna, para fora do tapete. Alonga, levanta bastante o seu quadril, aponta a mão lá para a parede, cuidado com o pescoço, olha dentro das mãos. respira fundo e voltando a mão direita, volta também a sua perna, por onde ela veio. joelho no chão, senta e descansa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa de uma forma um pouquinho mais completa e um pouquinho mais desafiadora. Então, se você ainda não tiver coragem, vai tomando coragem, vai fortalecendo o seu corpo. Se você já estiver pronto, vamos nessa. Mãos no chão, pontinha do pelo atrás, inspira no lugar e expira para o nosso Adho Mukha. Respira fundo e vamos a partir dele trazer a perna direita para o alto, pode flexionar essa perna. Percebe que os meus ossinhos do quadril, os dois lados estão paralelos um ao outro, na mesma altura. Inspira e, expirando, eu mantenho o meu olhar lá na mão e mostro o meu umbigo lá para o lado direito, desencaixando o meu quadril. Respira fundo e, com controle, vem trazendo o ombro para cima da mão e o pé direito para o chão. Mão direita alonga, pé esquerdo, base externa no chão, respira fundo e retorna por onde você veio e descansa. E essa foi a nossa prática de hoje, super desafiadora. Me conta nos comentários se você gosta de conteúdos mais desafiadores também e, se você curtiu, não esquece de acionar o sininho para receber as próximas. A gente se vê lá! A gente se vê lá!